O vídeo de hoje vai ser narrado porque eu tenho companhia aqui no meu estúdio que é ó Hoje, hoje, vou dar um oi E aí meus gostinhos pesados, tudo bom? Hoje eu trouxe uma novidade de maquiagem aqui no canal Que faz muito tempo que eu não trago, que é maquiagem social Então eu estou trazendo maquiagem artística, maquiagem para o São João E muita gente está me cobrando lá no Instagram, né? Então eu faço tudo o que vocês me pedem Eu resolvi fazer essa maquiagem meio dark, meio gótica Só que é uma maquiagem que você pode usar no casamento Você pode usar na formatura, na festa de 15 anos Você pode adaptar com a cor de batom que você quiser O batom que eu estou usando é esse batom aqui da Rua Com lastro o batom, primeiro eu escolhi o batom e depois eu escolhi o que eu ia usar no Rua E se você quiser saber todos os produtinhos que eu usei e como eu fiz Essa maquiagem linda que eu amei Não sai daí e continua assistindo o vídeo Eu começo a maquiagem como sempre Vocês estão acostumados aqui no canal Com esse corretivo da Ruby Rose em toda a minha pálpebra Para fixar melhor a sombra Depois eu toque o iluminador, menina Embaixo da samba, se ele quer para dar aquele alumiado E aquele arqueado belíssimo que nós gostamos, né mulher? Eu começo o esfumado do côncavo com esse cafezinho com leite Esse marrom clarinho aí bem lindo Que é para ficar com a transição belíssima Depois eu venho com esse marrom um pouco mais escuro Lembrando que eu não subo tanto para não invadir a área do marrom mais claro Né querida? Vai com calma aí, tá gata? Depois eu venho com esse marrom bem mais escuro Para dar ainda mais profundidade a esse esfumado Ai que lindo! Gente, eu tenho um segredo Sobre essa paletinha Primeiro fique chocado com essa pigmentação Gente, eu tenho essa paletinha desde 2008 Foi uma amiga minha que me deu Ela é da Itália Não sei que marca Não sei imaginar Estou fora da validade E onde mais a pigmentação? E antes de colocar o glitter Eu faço uma caminha de pó Apaixonada Apaixonada Declaradamente Por esse fixador de sobras Confesso que eu não curtia muito Mas agora eu curto bastante Eu coloco com o aplicadorzinho mesmo Assim, coloco uma quantidade pequena Como vocês podem ver E depois eu vou dando batidinhas com o dedo Para poder esfumar esse produto E não ficar tão marcado Eu vou fazer meio que uma pálpebra luz Né? Como vocês podem ver Com esse glitterzinho prato Esse glitter é da Contem 1 grama Eu venho com esse pincelzinho Esse pincelzinho é um pouco mais durinho Mas ele é bem legal Para aplicar glitter E eu vou dando batidinhas E não vou depositando muito Para não ficar tão marcado E vocês podem ver Que eu vou esfumando as bordinhas Aí eu pego um delineador Maravilhoso Só o delineador, né? Porque o delineado está um doce Eu vou tentando, né? A gente vai tentando, né? Fazer aquele delineador babadeiro E a gente não consegue E a gente vai cagando o olho todo dia E achando que está belíssima, né? Vocês podem ver que eu tenho Muita dificuldade de fazer delineado E eu confesso, né? Eu sou aquela pessoa que é honesta E sabe que não sabe fazer O delineado gatinho Agora eu taco bastante máscara de cílios E cago um pouquinho de máscara de cílios em cima Porque se eu não cagar a maquiagem Não é maquia louca Sora, querida Nesses cílios Lindo Gente, eu comprei esses cílios No Instagram É LP Story E lá tem cada cílios lindo Esses cílios é aquele que você encontra No AliExpress Nesse site da China Vocês veem também que eu tenho dificuldade Até de colar uns cílios, né? Mas enfim, a gente tenta Na parte inferior dos olhos Eu esfumei com as mesmas cores Que eu esfumei na parte do côncavo E depois eu vim com esse pincelzinho chanfrado E coloquei o tom mais escuro da paleta O último tom Pra dar essa profundidade E dar mais ênfase aos cílios inferior Eu não percebi que o pincel estava sujo E fui fazer tipo uma vassourinha E acabei cagando E a minha decepção Gente, aí eu tô tentando ajeitar A cagada que eu fiz da minha cara Porque, minha gente Eu não consigo fazer a maquiagem sem cagar Eu tive que cagar alguma coisa Eu tive que tirar o produto Colocar a bar Pra não estar com mais brush, né? Que a gente quer ficar bem com a cara de saúde E depois eu venho com aquele iluminador da minha make Que eu amo de paixão E coloco mais iluminador Pra ficar bem alumiado Então é isso, meus gostinhos pesados Ficou assim A maquiagem finalizada Confesso que eu acabei esquecendo De passar delineador Em cima da colinha dos cílios E limpar aquele cagadinho Que tem ali perto do zoe Mas espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau